Muita gente fazendo compra no melhor preço que nós tem Itapoca Irmão da Ferraz, este cara desenrolado 40 anos no mercado de Itapoca, aqui ao lado da Feira da Farinha De frente ao Felipe Portado Irmão da Ferraz, sempre aí Vendendo num preço bom Quem tem preço hoje dentro da Itapoca Se chama Irmão da Ferraz O melhor preço, pode procurar em todo o que você não acha Só tem aqui, Irmão da Ferraz Eu vou até fazer pra ele agora Chama papai Irmão da Ferraz, este é o cara, está de parabéns O pessoal pichicha, mas só vem pra cá Porque é o melhor preço, há 40 anos dentro do comércio da Itapoca Se chama Irmão da Ferraz Em frente à Feira da Farinha Em frente ao Felipe Portado Tamo junto, misturado com o povão Praia, Sérgio, Sertão, que todos adoram Este grande homem, o homem de Deus Irmão da Ferraz, Itapoca, Ceará É show, tamo junto, bom dia a todos Graça, paz, saúde, muita saúde a todos E aí E aí E aí